Salve, salve, José Simão, bom dia. Buenos dias, é péssimo dia. Que péssimo dia, Simão, olha a corneta tocando aí, a quarta-feira já começou. Acorda, macacada, al trabalho. Al trabalho, que o Simão já chegou, acordou com chuva em São Paulo, tá caindo o mundo, Simão. Sim, hoje que estão cuspindo na gente. Deve ser algum argentino. Só pode ser. Ô, Simão, agora a gente tá em ritmo de comemoração, porque depois de quatro dias, a gente tá respirando aliviado. O nosso Felipe Massa finalmente parece que vai sair dessa sem nenhuma sequela, sem nenhum problema, a não ser uma cicatriz enorme. Então, já é assunto. Você sabe que eu recebi uma quantidade de e-mails dizendo assim, ah, Simão, manda uma mensagem aí pro Massa, que a gente tá torcendo por ele. É. E realmente só tem boas notícias. Sem dúvida, uma atrás da outra. Como diz na Bahia, o Massa tá massa. É, mas olha as notícias, vê se não são boas. Vamos lá. Massa enxerga. É. E demonstra coerência. Sim. Como disse uma amiga minha, tá melhor que meu marido. Que não sofreu acidente algum, ele nunca demonstrou coerência. Agora, o Simão, e essa manchete aqui? Massa já enxerga e fala três línguas. Tá melhor que o Lula. Tá melhor que o Lula, que é zero ou glota. Consequência, então, Simão, o que a gente pode tirar dessa notícia? Olha, o Massa sairá do hospital em dez dias. Isso. E andando. Pois é, rapaz. Se eu fosse ele, eu saia correndo e ia atrás do Rubinho. Não fala uma coisa dessa. E correndo numa mola, numa mola. Ô, Simão, agora sim, quatro dias de recuperação. O Rubinho não corre, o Rubinho amola. O Rubinho não teve culpa nenhuma, coitado. A nova medida de segurança na Fórmula 1. A nova medida de segurança na Fórmula 1 depois do acidente com o Massa. O Rubinho só poderá sair em último lugar. E depois de dez minutos. Mas por que, Simão? Ah, por que? Agora, a maldade do nosso... Por isso que o alemão corria só na frente. Agora, a maldade do nosso ouvinte não tem limite. Recebi aqui uma mensagem que diz o seguinte. E eu conferi. É verdade. Simão, você vai no Google e digita Twitter, aquele site de microblogs. O primeiro resultado que aparece é o do próprio Twitter. Certo? Qual o segundo? Rubens Barrichello. Mas agora vai ser só em último. Simão, que sina, hein? Bom dia, Rodolfo Schneider. Fica da culpa do Rubinho. Bom dia, Rodolfo. É que ele é atrapalhado, é zica mesmo. Eu tô atropelando o Simão aqui. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Megali. Bom dia, Simão. Simão, todos os dias... Bom dia, Rodolfo. A gente, aliás, já há um mês já vem falando sobre o assunto. E cada dia, novidade sobre quais últimas aí da gripe suína. Sim, isso aqui é do Clérison, chargista de Pernambuco. Que ele deu uma notícia. Que o recesso do suinado federal foi prorrogado devido à pandemia de gripe A, corrupção. H1, cifrão 1. Já há muito tempo, é isso? E o remédio pra gripe suína é o Tamiflu. E o genérico, que eu já falei aqui, é o Tamufu. Não, um cidadão desceu de um voo internacional com sintoma. Diz que ele passou por dois hospitais públicos em particular. Não deram um remédio pro coitado. É o Tamufu. Ô, Simão, agora a situação tá melhorando. Aliás, pra isso tem uma notícia Boimba. Boimba, Boimba. Boimba, Boimba, porque depois de o governo lançar o Bolsa Família, o Bolsa Cultura... Ela vem a escatologia. A nova... É Bolsa pra tudo, é Bolsa Cultura, é Bolsa Família, é Bolsa... Agora diz que vai lançar o Lula, vai lançar o Bolsa Cocô. Pra quem não faz merda nenhuma. Essa pega. Ô, Simão... Olha, como tá todo mundo dizendo, a gente até topa pagar mais pela energia. Contanto que o Paraguai devolva aquele monte de carro da gente. Tem que haver uma compensação. Aquela frota de carro brasileiro que tá lá no Paraguai, devolve. Aliás, é verdade que o Lugo, o Bispo Lugo, ô, Simão, ele tá querendo colocar... O Bispo Papão. Isso. Tá querendo colocar uma placa em Itaipu? É, a Lugo. Macaco, Simão, hoje temos... Porque o encontro do Lula, quando eu vi o Lula e o Lugo, eu pensei, vai nascer uma criança barbada. Já imaginou? Simão... Mas acho que aí essa perrengue a gente resolve facilmente, Megara. De que jeito? Tudo que dá luz pertence ao Paraguai. Tudo que dá luz é do Lugo, pronto. Pronto. Ô, Simão, anti-tucanês reloaded, a missão, morte ao tucanês. Que história é essa do motelzinho em Sobral do Ceará que colocou uma plaqueta do lado de fora? Ah, vou botar uma plaqueta, sim. Pedimos o obsequio. Tem que tirar a criança do carro, Simão? Não. Depois do advento da internet... Não, elas ficam. É assim, tá a placa lá no motel. Pedimos o obsequio... Uhum. ...de vossa senhoria... Muito educado. É. Não lavar a pistola na pia. O obsequio... A senhora é o obsequio. O obsequio... Pois não, senhoria. É, de vossa senhoria. Sim, senhor, doutor. É. Não lavar a pistola na pia. E encerramos com... O obsequio é uma palavra mágica. Na Bahia, quando eu tô assim, porque eu quero que uma pessoa pare pra me dar informação, eu falo assim... Por favor, um obsequio, a pessoa para na hora. Cartilha dos companheiros verbete do óbvio lulante, Simão. O Aurélio do Lula. O que significa hoje companheiro verbete gramático. Essa é bem básica. Companheiro que consome grama. Pronto. Até amanhã, Simão. Até amanhã, amigo. Tchau, Rodolfo. Todos aí.